Afonso foi atacado por ladrões e perdeu a joia dada pela avó. Agora é oficial. Temos um mês para saudar a dívida com o Virgínio. Eu vou recuperar a joia. Eu prometi que saudaria a dívida e é o que eu farei. E Rodolfo pediu a mão da princesa Catarina, mas precisa o consentimento do rei Augusto. Acaba de chegar ao castelo um emissário de Artena com a resposta do rei Augusto. Hoje, Deus salve o rei. A CIDADE NO BRASIL